E cada uma dessas camadas vão ser preenchidas com uma missão diferente. É uma série que, enfim, é transgeracional, né? Pela própria duração que a série já tem, é uma das séries mais antigas do mundo. E pelo fato de ele estar em tempos diferentes, em linhas de tempos diferentes, o método que acaba sendo produzido, o conhecimento que acaba sendo produzido para que esse episódio aconteça, para que o episódio Blink se realize, é um método de uma narrativa circular. O que o Doctor faz ao longo da série é justamente, ele explora o universo não só no sentido espacial, mas no sentido temporal. Um jogo que faz com que a gente parta do início de um princípio comum do personagem Doctor para, através dos episódios que o Doctor produz, gerar uma visão holística em nossas próprias vidas, em nosso próprio papel como espectador da série. E assim o jogo acaba se tornando circular. Dentro da série, o que tudo converge é sempre por uma percepção do infinito, do infinito do tempo. até o início do momento. Legenda Adriana Zanotto